A Microsoft entrou no mercado de videogames para ser a líder de mercado, custe o que custar. E olha que é assim mesmo, afinal ela gasta o que tem e o que não tem, compra tudo que pode até o que não pode. Pior que isso acontece até hoje, viu? Você já começou mal, vamos ser um pouquinho mais diplomáticos, isso não era para ter falado, beleza? Tá bom, tá bom, foi mal, falei demais. Mas uma coisa é certa, a Microsoft investe pesado em qualquer setor que ela entre. Às vezes dá errado, como foi o caso do Windows Phone, mas às vezes dá certo, e quando dá certo, segura essa empresa. Como é o caso dos videogames, um setor que quando ela estreou, já tomou a segunda posição logo de cara do mercado, com o Xbox clássico. E na geração seguinte, chegou até a liderar as vendas por um período. Também acaba com as concorrentes, isso assim até eu que sou mais besta, né? Mas nessa geração, algo inesperado aconteceu. Um tal de Nintendo Wii mudou a indústria dos videogames, com um modo novo de jogar, trazendo novos jogadores. E com isso mudou também a mente das concorrentes, inclusive da própria Microsoft. Que teve que se mexer para criar o projeto Natal, ou o Kinect. No vídeo de hoje, nós vamos descobrir juntos, com detalhes, toda a história desse Adion. Que está até no Guinness Book, como acessório de videogame mais vendido da história. Já sei, já sei, já sei. É o vídeo mais completo que você vai ver na galáxia. Então, bora! Veio pra ficar! O Kinect do Xbox 360 é um dos acessórios mais lembrados da história dos videogames. Sendo um sucesso de vendas, e por muito tempo parecendo que até mudaria o modo que jogamos videogame. Sem o auxílio de um joystick. Controlar os jogos apenas pela captura de movimento do corpo e da voz. Algo que parecia revolucionário. Só que ao mesmo tempo que rapidamente alcançou o sucesso, caiu também no esquecimento. E hoje é visto como uma peça de museu. Mesmo com todo o investimento gigante da Microsoft. E pra chegar nesse ponto, é preciso voltar um pouco no tempo. E lembrar o que aconteceu de verdade. Como o Adion foi pensado, passando por sua recepção, sucesso e seu legado. É importante dizer que a Microsoft entrou pra valer no mundo dos videogames durante a sexta geração. Quando lançou o Xbox clássico, em novembro de 2001 no território norte-americano. Chegando aqui no Japão em fevereiro de 2002. Sendo o último console dessa geração. Que começou com o Dreamcast na década anterior, em 1999. Parecendo mais uma espécie de PC consolizado. Só que o Xbox surpreendeu. Vendendo muito bem. Ficando atrás apenas do rolo compressor Sony Playstation 2. Batendo as experientes, Sega e Nintendo. Apesar disso, esse período foi bem atípico na indústria de videogames. Isso de maneira geral. Com o console da Sony disparando na frente. Enquanto os demais tinham que conformar apenas com as sobras, digamos assim. Essa não foi lá uma época interessante. Pra alguém apresentar um novo videogame no mercado, não é mesmo? Por isso dá pra afirmar que foi apenas na geração seguinte que a marca Xbox se solidificou de fato. Com o Xbox 360. Que foi lançado em 2005. Videogame que chegou até a liderar as vendas da geração por um período. Ou seja, a Microsoft conseguiu ultrapassar por um período a até então inalcançável Sony. Que nessa geração meteu os pés pelas mãos. E lançou o Playstation 3 com um preço fora da realidade. 500 dólares. Enquanto os demais concorrentes, inclusive o Xbox 360, foram vendidos pelos tradicionais 300 dólares. Outra inovação do Xbox 360 era como atrair as soft houses para o seu aparelho. Fazendo algo semelhante com os acordos com os jogos de PC. Além de inovar o console com ad-ons e transformá-lo de fato numa central multimídia. A Microsoft queria na época que fosse mais que apenas um videogame. Com tudo isso, a Microsoft e seu Xbox 360 se solidificou no mercado de games. E parecia que nada iria parar essa nova onda verde. Que despertava cada vez mais interesse do público em geral. Bom, apenas parecia. Pois o antigo competidor ressurgiu das cinzas. E mudou completamente a cara da geração. E o caminho até da própria Microsoft. Um ano após o lançamento do Xbox 360, a boa e velha Nintendo surpreendeu a todos. Com um fenômeno chamado Nintendo Wii. Não agradando de início os gamers mais hardcore, digamos assim. Durante as apresentações prévias na E3 de 2006. O Nintendo Wii tinha como seu maior foco os controles com sensores de movimento. Joysticks que permitiam os jogadores emularem lutas de espadas e até praticar esportes. Através desses sensores. Combinados ao inovador controle, o Wii Remote. Se a Microsoft surpreendeu por vender no mês de lançamento do Xbox 360. Mais ou menos 200 mil unidades apenas nos Estados Unidos. A Nintendo simplesmente levou todo mundo a loucura. Quando chegou a marca de 600 mil unidades do seu console. Logo na primeira semana de lançamento do Wii. Também no mercado norte-americano. Na época isso foi mega curioso. Pois nas conversas gamers ou na guerra de consoles. Mal se falava do tal Wii. Então e Sui? Que bruxaria foi essa? Simples. O console da Nintendo havia conquistado o gamer casual. E até quem não gostava tanto de videogames assim. Justamente pela ideia dos tais sensores de movimento. Que eles haviam tanto divulgado. Aliás, o Nintendo Wii era acompanhado do game Wii Sports. Que é um jogo que reúne vários minigames. Como golfe, luta de espadas, arremesso de peso. Uma demonstração básica do que os controles de movimento poderiam fazer. Esse, inclusive, é o game mais vendido do console. Com quase 83 milhões de cópias vendidas. Mudança de planos. As principais empresas concorrentes. A Sony e principalmente a Microsoft. Tiveram que se mexer. E dar uma resposta imediata para a Nintendo. A Sony criou algo parecido. Com a tecnologia da própria Big N. Quando anunciou o chamado Playstation Move. Este, assim como o emote. Se conectava a uma câmera acoplada ao no console. O Playstation Y. Já o Navigation Controller do PS3. Era uma espécie de nunchuck do Wii. A Microsoft, por outro lado. Queria apostar uma tecnologia mais avançada. Pois a empresa de softwares. Sempre gastou mais em inovações. Se comparadas de mais concorrentes. E isso é algo que vimos até os dias de hoje. Aliás, a Microsoft. Já havia pensado em algo parecido com o emote. Anos antes. Não acredita? Então vamos ver. É aqui no Brasil. Pois é. A ideia do Xbox 360. Possuir uma câmera. Aconteceu bem antes de todo o fator Nintendo Wii. O conceito, na real. Era desenvolver câmeras. Que possuíssem um sensor de profundidade. O que chamam de Range Imagine. Que é uma realidade aumentada. Uma tecnologia que permite. Sobrepor elementos virtuais. A nossa visão de realidade. Então em 2006. Mostraram em alguns eventos. Como a Game Developers Conference. E E3. A tal câmera. E deram o nome de Prime Sense. A tecnologia foi apresentada pelo seu próprio criador. Alex Kipman. Um cientista brasileiro. Renomado nos Estados Unidos. É isso aí. O cara é brazuca. Ele nasceu em Curitiba. Em 1979. Mas ainda pequeno. Foi morar na cidade de Natal. No Rio Grande do Norte. Guarde bem essa informação. Pois ela vai ser bem importante. Alex diz que sempre foi apaixonado por videogames. Principalmente depois que ganhou seu primeiro videogame. Um Atari 2600. No começo da década de 80. Ele foi morar nos Estados Unidos. No início dos anos 90. Rumou pouco depois para Miami. E estudou em Nova York. Ali por volta de 1996. Onde se formou anos depois. Em engenharia de softwares. Pela Rochester Institute of Technology. Uma instituição bastante conceituada na América. De lá Alex ingressou na Microsoft. E foi parar na área de jogos eletrônicos. Onde criou vários periféricos. E se destacou dentro da Microsoft. Foi justamente na época de desenvolvimento do Prime Sense. Que o Nintendo Wii chegou no mercado. E mudou algumas das percepções. De como seria a nova tecnologia. Que iriam seguir dali para frente. A Microsoft então tentou mesclar a sua tecnologia de profundidade de campo. A de rastreamento de movimentos através de joysticks. Porém não conseguiam chegar nem perto do resultado que pretendiam. Resumindo. Descartaram a ideia de transformar o Prime Sense. Num periférico parecido com o E-Mode. E pensaram em não usar nenhum Adion. Principalmente porque o desejo inicial de Alex Kipman. Era remover qualquer tipo de dispositivo externo. Que ligasse o jogador ao videogame. Onde poderiam fazer comandos apenas através de movimentos corporais. E você deve me perguntar. E Sui? Como eles conseguiram fazer isso? Bom. Ninguém tinha ideia de fato. Até que aconteceu algo. O Projeto Natal. Dessa vez aconteceu dentro da Microsoft. Pois alguns desenvolvedores de hardwares. Que entraram na empresa durante o período de desenvolvimento do Prime Sense. Pensaram em fazer um acessório. Tomando como base a experiência do Nintendo Wii. E também das novas tecnologias. Que seriam adicionadas no conceito anterior do Prime Sense. Inclusive muitas das ideias do próprio Alex Kipman. Então eles desenvolveram um novo conceito tecnológico. De junção de câmera e programação. A Microsoft achou tudo isso muito caro e arriscado. Mas aprovou. Pois seria uma aposta que se desse certo. Mudaria a indústria naquele momento. Como mudou de fato? Tudo começou a ser feito em 2008. Com Alex Kipman e sua equipe. O cara tinha tanta moral. Que deram o nome da cidade onde ele cresceu. Ao codinome do projeto inicial. Sendo chamado então de Projeto Natal. Lembram né? Natal, Rio Grande do Norte. Detalhe que a origem latina da palavra Natal. Também significa renascimento. Uma alegoria que se encaixa com o que viria a ser o Kinect. Apesar de toda dificuldade encontrada antes. Utilizaram vários recursos do Prime Sense no projeto Natal. Viram que alguns ângulos de câmera. Precisavam ser ajustados manualmente. Caso o sensor de profundidade estivesse ativo. Ou teriam que desenvolver um motor gráfico caríssimo. Para que o Adion se movesse automaticamente. Esse foi um dos problemas que tiveram ao longo do processo de desenvolvimento do Kinect. Que levou, pasme, cerca de 22 meses para ser concluído. O Primeiro Contato Ainda com o nome de Projeto Natal. O Kinect foi apresentado na E3 de 2009. Isso em grande estilo. No palco estava presente Don Metric. Na época vice-presidente sênior da Microsoft. E principal responsável pela área de jogos. Sendo creditado depois como principal nome por trás do sucesso do Xbox 360. Ao lado dele estava o lendário diretor Steven Spielberg. Sim, o cineasta responsável por filmes que usaram alta tecnologia da Microsoft. O exemplo mais famoso na época era o filme Jurassic Park. A apresentação beirava o inacreditável. Pela demonstração feita ao vivo na E3. Onde a tecnologia acompanhava com perfeição os movimentos de uma mulher. Na apresentação dizia que o mapeamento do esqueleto. Era capaz de rastrear quatro pessoas ao mesmo tempo. Com uma extração de 48 pontos num corpo humano a 300 Hz. Mais tarde iríamos descobrir que grande parte daquilo realmente não existia. Pelo menos na versão final do Kinect. A Microsoft já dizia ali que o projeto natal só iria ser lançado por volta de 2010. Tal como foi o Playstation Movie. Nos meses seguintes o periférico do Xbox. Foi mostrado junto com as novidades do sistema Xbox Live. Em outras feiras como a Tokyo Game Show. Onde pode ser testado pela imprensa. Porém foi exatamente nesse tempo que uma mudança drástica aconteceu. Algo que iria definir anos depois o rumo desse aparelho tão esperado. Até a Microsoft teve que economizar aí hein. Durante esse período o Kinect estava basicamente pronto. A Microsoft notou que dedicar um processador especialmente para cada aparelho. Iria encarecer demais o Adion. E junto ao console encareceria muito o aparelho nas lojas. Não demorou muito e já em janeiro de 2010. A Microsoft anunciou que o sistema iria utilizar na verdade. Parte do processador do próprio console. Para funcionar de maneira conectada. Ou seja. Um dos núcleos da CPU Xenon do Xbox 360. Seria dedicado exclusivamente ao Kinect. Esse movimento mexeu com todas as desenvolvedoras de jogos na época. Inclusive um estúdio interno da própria Microsoft. A Rare. Sim. Aquela responsável por clássicos como Donkey Kong Country e GoldenEye 007. E que foi absorvida e comprada anos depois pela Microsoft. Inclusive ficou responsável por desenvolver diversos jogos para o Kinect. E eles já pensavam em muitas experiências diferentes. No entanto com esse novo limite de hardware. Tiveram que adaptar diversas ideias para aventuras e conceitos. Um pouco mais simples digamos assim. Esse também foi o pensamento de várias outras soft houses parceiras. Que pretendiam ou já estavam produzindo novos jogos para o Kinect. Alex Kipman ficou preocupado. E divulgou para a imprensa. Que o Kinect consumiria apenas 15% do poder de processamento do Xbox 360. E que isso não iria estragar em nada a experiência ou performance dos jogos. Algumas empresas no entanto não viram dessa forma. Chegando até a desistir de alguns projetos pré-concebidos. Contudo a bem da verdade. Essas informações eram só coisas técnicas. Pois o público não tinha o menor interesse em saber. Tanto que a empolgação pelo lançamento do sensor da Microsoft. Crescia cada vez mais. Aliás a recepção do Kinect. Não poderia ter sido melhor. Um lançamento estrondoso. Usando a mesma tática do Nintendo Wii. A Microsoft lançou o Kinect. Em novembro de 2010. Junto com o Kinect Adventures. Um jogo de esportes e muita aventura. Que soava muito mais interessante que o esportes. Pelos gráficos e cenários. Que colocavam o jogador em meio a natureza. Com cachoeiras e tudo mais. A experiência no entanto. Não parecia em nada. Com aquela mostrada um ano antes. Mas quem se importava né mesmo. Depois saíram alguns pacotes do Kinect. Com o console Xbox 360. Num preço aceitável. Digamos assim. Por sinal. Esse nome Kinect. Foi dado pela ligação das palavras. Cinética e conexão. Que em inglês são Kinect e Connection. A tecnologia do Kinect. Também passou a ser utilizada por órgãos importantes. Como a NASA. Ou em segmentos científicos. Para experiências específicas. E melhorar videoconferências. Valorizando as ações do acessório. E servindo também de marketing. As vendas. Bem. Entraram simplesmente para o Guinness Book. O livro dos recordes. Como dispositivo eletrônico de consumo. Mais vendido. Até março de 2011. Ou seja. Cerca de um ano depois do lançamento. O Kinect já havia vendido. Mais de 10 milhões de unidades em todo o mundo. No geral. Até a chegada do novo console da Microsoft. Em 2013. Foi registrada a incrível marca. De 24 milhões de unidades vendidas. Algo realmente impressionante para um periférico. Nessa época. O Xbox 360. Tinha vendido cerca de 76 milhões de unidades. Apesar disso. Um aspecto. Parecia deixar o jogador de Kinect. Com o pé atrás. E era o principal. Os jogos lançados. Ou melhor. A falta deles. Nova geração. Novas burradas. O problema começou. Quando a empolgação do público passou. E todo mundo reparou. Que o Kinect. Não recebia de fato. Nenhum grande jogo. Que estivesse a altura. Dos incríveis títulos. Lançados por Xbox 360. Como as franquias Gears of War. Halo. E Forza. Realmente não tinham o que fazer. Pois além de ser extremamente difícil. Programar para o sistema. Onde um simples movimento. Requeriria uma engenharia pesada. De códigos e arranjamentos. O poder do hardware. Não suportava mais do que gráficos simplificados. Bem como a ideia de jogos de aventura. E esportes se esgotaram. Relegando o Kinect. A mais um acessório. Que ficava ali conectado. E sobrando no console. Mesmo assim. Todo mundo foi pego de surpresa. Quando a Microsoft anunciou. Que seu novo console. O Xbox One. Viria acompanhado da versão 2.0. Do Kinect. Uma versão atualizada. Que colocava o acessório. Em outro patamar. E evoluía o seu conceito. Em vários aspectos. Sobretudo nos comandos de voz. Porém o problema anterior continuou. Faltavam os jogos. Dessa vez. Isso acabou se estendendo. Até a divulgação do console. Pois a apresentação do Xbox One. Na E3. Acabou sendo muito criticada. Pela Microsoft. Focar apenas. No seu novo console. Que parecia uma central multimídia. Deixando de lado. O que mais importa em um videogame. Os games. O que é curioso. Pois o Xbox One. Começou com jogos. Bem mais interessantes. Do que o seu concorrente. O Playstation 4. Um final triste. E repentino. O fator que foi fundamental. Para que o Kinect. Fosse abolido de vez. Era o preço do Xbox One. O fato foi. Que o aparelho. Acompanhado do console. Deixava o Xbox One. No valor de 499 dólares. Enquanto o Playstation 4. Custaria 399 dólares. 100 dólares. De diferença. Era uma baita diferença. Isso sem falar que a Sony. Percebeu a mancada da concorrente. E começou a focar apenas nos jogos. Junte isso com a recepção ruim do público. Pela apresentação peculiar da Microsoft. Na E3. E tem aí uma catástrofe montada. Um tempo se passou. E o impacto ruim previsto nas vendas aconteceu. Desesperada. E tentando correr atrás do prejuízo. A Microsoft decidiu então. Por fim no problema. E acabar com a ideia do Xbox One acompanhar um Kinect. Colocando o acessório como algo que seria vendido separadamente. Ainda que a Microsoft sequer ficasse preocupada. Em desenvolver qualquer título interessante. Para o novo e moderno periférico. É triste. Mas a coisa chegou num ponto de descaso tão grande. Que os novos modelos S do Xbox One. Sequer possuíam entradas. Para serem conectadas ao Kinect. Vendendo dessa vez apenas 5 milhões de unidades. O novo Kinect. Encontrou o seu fim. Cerca de dois anos depois do seu lançamento. Se tornando assim um aparelho zumbi. Usado apenas por quem possuía os primeiros modelos do Xbox One. Ficando assim um gosto amargo na boca. Pois é claro. Quão incrível e revolucionário. O Kinect poderia ter sido. Caso tivesse dado a atenção necessária. E merecida. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com o Kinect. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Não podia ser diferente. Escreve aí nos comentários. Kinect. Esse acessório. Tão polêmico. E tão importante para a história dos videogames. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.